Fala galera, muito bem-vindos, você aí está no canal, eu sou batera Solta a vinheta Bom galera, o vídeo de hoje eu vim trazer algo que eu já fiz algumas vezes no canal E eu gosto bastante, acho bem massa esse lance de você poder interagir com o som que uma galera terceira está fazendo Mano, não pode arrotar agora, caralho Eu acho muito massa esse lance de você poder reagir com músicas de pessoas que você gosta, de artistas que você curte o som E dessa vez eu vim trazer um reaction de um collab de duas bandas que eu sou bem fã, eu gosto bastante Uma delas eu já até falei em um vídeo anterior, vou deixar o card para vocês checarem esse vídeo também São elas a banda Fresno e a banda Far From Alaska E o mais legal de tudo é que eles estão fazendo um collab de uma música assim, muito massa Que todo mundo sabe cantar, saca? Todo mundo conhece Por mais que as vezes as pessoas nem saibam quem é que escreveu a música, quem é que compôs e cantou durante a primeira vez esse som Tipo todo mundo, em toda festa, em todo baile rola, sempre que está tocando um somzinho lá rola, certeza essa música, certeza Eles estão tocando a música Eva Então, bora pro vídeo Pro meu fone aqui pra poder Vos ouvi-los E bora Vou soltar a música aqui Foi, foi, vamos Parece que é uma parada meio eletrônica É o fim da aventura humana na terra Meu planeta deu A Amy, ela canta demais, velho E o mais legal é o sotaque dela, se liga Mas olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou a mãe, você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Muito, muito bom Além do infinito da voar Com certeza foi o Lucas que produzia esse som, certeza Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobrem com teu corpo e me dá A força pra Viver Ou vai começar Uma batera louca E enfrentar o louco Ou vai uma batidona Certeza Batidona, velho Mandaram a braba, hein O Lucas sempre consegue colocar muito bem a característica dele em qualquer música que ele faz O que ele canta É um sede de controles, botões antiatômicos Mas olha meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou o anão e você será Me leva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobrem com teu corpo e me dá Essa parte Essa batida Com essa melodia Ficou muito, muito, muito foda Tchau 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 Acabou Acabou Muito, muito, muito incrível Tipo, eu como fã das duas bandas Sou muito suspeito Pra falar Saca Mas O que eu pude perceber Nesse collab É que Lucas e a Emily Eles tem uma sintonia Assim Muito Mas muito grande De uma voz com De um com a voz do outro Isso é fato Isso é fato Fora a produção Que tipo Foi gigante Certeza que foi o Lucas que fez Tem muita característica Das produções dele Isso é É um fato É O O O Lyric Meio que o Lyric Também foi muito bem produzido É É uma sintonia assim Da música com o vídeo Isso conta Bastante E Eu particularmente Assim Pirei demais 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 mesmo Demais real A música Ela já saiu Faz Sei lá Umas Três semanas Um mês No máximo Um mês E Por incrível que pareça Eu não tinha ouvido Ela por inteira Eu tinha ouvido trechos As vezes eu tô navegando Na minha timeline Aparecia alguém Falando sobre Mas assim Num contexto geral A produção É Foi extremamente incrível Melodia Extremamente incrível E Da música em si E a execução dela Cantando Lucas e Emily Assim Surreal Surreal Os dois combinam demais Demais mesmo Se você gostou desse vídeo Não esquece de Colocar o like E apertar Na joinha Aperta no joinha Se tu não é inscrito Nesse canal Se inscreve A proposta É postar Dois vídeos Toda semana Um deles Óbvio Tocando batera Porque o canal Fala de batera Fazendo algum som Ou postando Algo referente A bateria E o outro É trazer Conteúdo Em geral Assim Na real Eu quero Falar sobre Música Muito mais Música De outras pessoas É Pra poder Passar e divulgar Som bom Pra todos vocês Que me assistem Demorou? Muito obrigado Você que ficou até aqui Não se esquece De se inscrever No canal E Tamo Junto Eu sou E batera Pou